Como todo verão, a praia é o destino de diversos gaúchos nessa época do ano. Há quem prefira curtir sozinho, mas há também aquele que gosta de levar a família toda. Inclusive, os pets. Seja cachorro, gato, papagaio e por aí vai. Diferente dos seres humanos, os pets necessitam de cuidados especiais. Caso seja esse o desejo da família, de contar com a companhia dos animais na estadia na praia. O cuidado começa antes mesmo de preparar o carro. Continua na viagem até o destino e é redobrado durante os passeios na beira-mar. O Direto ao Ponto de hoje conversa com o professor e médico veterinário da Uniriter, Diego Norte. Ele explicou sobre os principais cuidados que os donos devem ter ao levar seus animais para o litoral e quais os problemas mais comuns nessa época do ano. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Diego, eu queria estar te agradecendo por estar cedendo esse tempinho ao Direto ao Ponto. a tua disponibilidade por atender o Correio do Povo. Muito obrigado pela tua participação. Ô Arthur, não precisa agradecer, cara. É um prazer imenso estar aqui conversando contigo e com todos os leitores, né? E com todos os ouvintes aí do Direto ao Ponto do Correio do Povo. E eu espero de alguma forma poder contribuir aí com o conteúdo. Perfeito. Bom, a primeira pergunta que eu lhe faço é o senhor, pode ser uma pergunta que está estranha para um médico veterinário, mas o senhor tem pets em casa? Cara, eu tenho pets e isso não é uma pergunta estranha e bem pelo contrário. Geralmente as pessoas acreditam que ser veterinário é gostar de bicho, né? Ou para ser veterinário tem que gostar de bicho, obviamente que sim. Mas tem um detalhe, que para ser veterinário tem que gostar de tratar de bicho. E a gente sabe que a vida é um pouco tortuosa. Em alguns momentos a gente não está emocionalmente habilitado para cuidar de ninguém, quanto mais de pets. Então não há motivo nenhum para um veterinário não ter cachorro, não ter gato, não ter nenhum tipo de pets. E o senhor tem gato ou cachorro? Eu tenho gato e cachorro. Quantos? Os dois. Eu tenho um gato e uma cachorrinha. E o senhor costuma levar eles quando está pensando em férias, você está pensando em praia, o senhor costuma levar toda a trupe para o litoral ou deixa em casa? Como funciona? Pô, cara, isso aí é um estudo de logística. Não é uma regra de ou vai ou não vai. Geralmente a minha cachorrinha, os cães, eles são muito mais propensos ao deslocamento. Então a coca viaja muito mais com a gente do que o caramelo, que é o gato. Geralmente em intervalos menores do que 48 horas, eu não tiro o gato dentro de casa, cara. É um estresse para ele mudar de ambiente, caixa de transporte, caixa de areia. É bem complicado. Então o cachorro é um pouco mais preparado, vamos dizer assim. Mas pensando antes nisso, doutor Diego, para quem está nos ouvindo que pensa, fica nessa angústia de se leva o pet para a praia ou não, ou deixa, pensando em aquele que vai levar os animais para acompanhar ou para o litoral, né? Quais são os primeiros preparativos que devem ser feitos, pensando no deslocamento do animal, no espaço dentro do carro, alguma questão relacionada à medicação, alguma coisa assim. Como são os primeiros preparativos? Pô, legal, cara. Tem um checklist aí bem prático para se fazer, tá? A primeira decisão vinculada ao levar ou não levar, com certeza, é o espaço onde ele vai ficar. Vamos lá. Às vezes o teu cachorro mora num apartamento, dorme na tua cama, e a tua proposta é viajar para um camping na praia. Então, teria que entender se a adaptabilidade desse ambiente para o pet vai ser confortável. Mas uma vez que a gente tenha decidido que sim, ele vai conosco, eu preciso ter certeza de que protocolo vacinal e antiparasitário, né? Pulgas, carrapatos estão todos em dia. Eu preciso entender que o deslocamento do pet no carro é como o deslocamento de um membro da família, tem que ter o espaço no carro para ele, a acomodação de segurança, né? Geralmente caixa de transporte, mas se não for possível usar aqueles... São cintos de segurança em formato de peiteira. Pensar se o cão vai estar bem adaptado ao espaço. Ah, daqui a pouco eu tenho um cachorro de porte grande, ou porte gigante, e o carro está um pouquinho apertado, com mala. Saber se a viagem é longa, se eu poder fazer paradas, né? Saber se eu vou ter a disponibilidade de dividir o espaço com outras pessoas. E o mais importante de tudo, Arthur, tem que ter um test drive antes, cara. Não dá para, assim, acordar de manhã, colocar o cachorro no carro e viajar. De repente, experimentar, dar uma volta na quadra. Muito cachorro tem cinetose, né? Que é aquele enjoo do movimento. Saber se daqui a pouco o cachorro não vai ficar estressado, se ele não vai chorar, latir, uivar, vocalizar. Então, eu sugiro sempre alguns testes de adaptação ao andar de carro. Começa com uma voltinha na quadra, daqui a pouco vai um pouquinho mais longe, até ali, né, o limite do perímetro urbano. Daqui a pouco uma viagem mais curta, de uns 40 minutos. E aí, sim, aí tu pode te arriscar para uma viagem mais longa. E já pensando na viagem, doutor Diego, quando o cachorro, o animalzinho, o gato, já está dentro do carro, por mais que ela seja longa ou não, a gente sabe que de Porto Alegre até o litoral não é uma viagem tão longa, assim, dependendo do litoral do Rio Grande do Sul, né? E da estrada também, né? Da estrada, claro. Independente da distância que for percorrida, quais são os cuidados durante a viagem? Tem que parar para dar uma água para o animal? Tem que ver como é que ele está? Como é que funciona? Eu recomendo intervalos máximos de duas horas sem parada, tá? Eu sei que não é uma regra de todos os usuários de automóvel, mas, se possível, pensar na climatização. Daqui a pouco eu não consigo usar o ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado. Então, escolhe um horário para viagem ameno, de temperatura ameno, talvez, à noite ou até mesmo de madrugada, mas não mais do que duas horas sem uma parada. Deixe o cachorro descer do carro, fazer um xixi, tirar um pouquinho a grama, tomar um pouco d'água. Não dá para ser uma viagem muito longa. Uma alimentação antes da viagem é aconselhável? Isso é uma dúvida bem recorrente. Eu gosto da ideia de tentar mudar o menos possível a rotina. Então, se o cachorro está acostumado a comer às sete da manhã e a sua viagem é às oito e meia, sim, ele vai comer. Mas a regra principal da alimentação é o enjoo. Se o paciente enjoa ao andar de carro, aí sim, o protocolo exige uma dieta, pelo menos uma dieta de alimentos de algumas horas antes. Pensando agora, quando a gente já está no litoral, doutor Diego, e claro, quando a gente está na praia, a gente quer sol. E sol com muito calor também. Mas isso, claro, a gente pensando nos seres humanos, nós que estamos acostumados com o protetor solar, os raios UV e tudo mais, né? Mas pensando nos pets, nos animais, quais são os problemas mais comuns nessa época do ano que o senhor, até o senhor atende, o senhor tem conhecimento, mais comuns relacionados aos pets com relação ao sol, ao calor? Quais são os problemas mais comuns? A gente dividiria o problema manifestado de forma aguda em um paciente que foi para a praia, que voltou da praia manifestando problemas, ou a longo prazo, que está diretamente relacionado à exposição a raio solar. A gente sabe que o câncer de pele existe, geralmente em extremidades, onde o paciente não tem a cobertura da pele por pena, então ponta de orelha, ponta de focinho. E existe protossolar para cão, existe óculos solar para cão também, para proteger dos raios ultravioletas, mas esses a gente acaba não podendo atribuir a ir da praia. A gente sabe que isso aconteceu pela exposição solar, mas não pontualmente ao ir para a praia no verão. O que a gente mais vê acontecer, de forma aguda, é as lesões dermatológicas, quer sejam por contato à areia e à água, que tem um equilíbrio de sal, o pH bem diferente do que o paciente está acostumado, ou parasitária. É muito comum o cachorro voltar da praia com pulga, com carrapato, com bicho geográfico, essas coisas acontecem bastante. Então eu acho que o maior cuidado que a gente precisa em relação à saúde na beira da praia, é entender que eles precisam de cuidados, assim como uma pessoa que vai para o bairro da praia. Precisa de uma boa higiene, precisa de uma boa inspeção, e qualquer coisa que chame a atenção, leva até o veterinário. É muito importante também, doutor Diego, a gente sabe que a relação do pet com o seu dono às vezes é muito forte, então as pessoas parecem que sentem na obrigação de quando vão para a praia, vão para a beira do mar, tem que levar o seu bichinho junto, e por causa que querem mostrar também essa imensidão de areia, do mar, de fazer o bichinho poder correr na água, na areia, mas, de certa forma, quais são os cuidados necessários para a gente ter, como o senhor colocou, nessa parte de parasitas, de exposição ao sol, que cuidados a gente deve falar para o nosso leitor, que pretende levar o cachorro à beira da praia, pretende fazer ele caminhar, ter alguma questão relacionada ao horário, porque a gente sabe que é meio-dia, meio-dia é um horário que o sol está apino, como é que funcionam esses cuidados mais necessários para a gente ter com relação ao pet? Pô, Arthur, essa é uma pergunta, teoricamente, objetiva, mas de uma resposta super ampla, tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível na minha resposta, mas lembrando que a gente tem que levar em consideração não só a saúde do meu pet, do paciente em que eu estou cuidando, mas também a questão da saúde pública, porque o cachorro ou o gato, ele é um animal em via pública, então, naquela areia que o cachorro caminha, né, eu também tenho outras pessoas transitando, e eu tenho também a questão dos animais de vida livre, né, e o nosso litoral aqui, o litoral norte, principalmente, é muito comum o cachorro, né, ou o gato, que ele perambula pela praia, então, assim, eu sempre recomendo que a gente mantenha os mesmos hábitos de educação do passeio, que a gente deve cumprir todos os dias, então, o cachorro sempre na guia, levar o saquinho, né, para juntar o cocô na beira da praia, evitar a exposição do pet a um grupo de pessoas, ou até mesmo de outros animais, porque ele pode não entender essa interação, e aí eu posso sofrer, ou com o meu paciente, de alguma forma, sendo agredido, ou por xingamentos, ou até mesmo por outro cachorro tentando, né, atacá-lo, como o meu pet pode entender que aquilo não é bom para ele, e ele se transformar em alguém nocivo ou agressivo, e isso é muito complicado a gente discutir, porque a gente sempre idealiza que, né, o nosso cachorro, aí o nosso gato, nossa, é parte da família, eles são super bacanas, mas a gente expõe eles a algo diferente, a algo novo. Então, eu sempre digo para que o bom senso se impere, que a gente lembre que a praia é um ambiente público, em que nem todo mundo precisa gostar de cachorro, ou tão pouco de cachorro consigo na beira da praia, Então, a regra é fazer com que a gente não ultrapasse o limite da outra pessoa. Leva na coleira, procura um horário de pouca incidência de banhistas, né, ao amanhecer, ao final da tarde, não tem por que tu expor o cachorro ao sol do meio-dia para tomar banho de mar, não faz sentido. Então, tenta proteger ao máximo a exposição dessas interações sociais que podem ser bem complicadas de organizar. Então, né, doutor Diego, já encaminhando para o nosso final, a última pergunta que eu lhe faço, assim como seres humanos, a gente também precisa beber muita água em dias de calor, como que funciona essa questão de hidratação do animal e também a questão dos banhos, né, porque a gente sabe que como a gente, como o calor é excessivo, as pessoas tendem a achar que o bichinho, por ele querer se refrescar, dão um banho de mangueira, né, de gelado, coisa assim, mas quais são os cuidados que você deve ter com relação aos banhos? Deve ser diário, né, um banho para o animal para se refrescar e principalmente com a questão da hidratação do animal. Em relação à hidratação, tá, a água é vida, né, então eles precisam se manter muito hidratados. Lembre sempre de oferecer a água para o cachorro, né, que vai para a beira da praia, da mesma fonte em que nós beberíamos. Então, tem que ser uma água ou filtrada ou fervida, não dá para a gente se arriscar a tomar uma água aí de uma rede pública sem o devido controle e às vezes os pets não lembram de beber água. Então, mentalmente, assim, a cada uma hora, uma hora e meia, principalmente se estiver muito quente, para a brincadeira, chama numa sombra e serve um pouquinho da água. Uma dica importante, Arthur, e isso é mais na linha da prevenção, tá? Principalmente os cães de grande porte manifestam uma alteração importante, a do norte, uma torção gástrica. E para que ocorra a torção gástrica, eu preciso conjugar um volume importante de ingesta, quer seja de água ou de comida, com uma atividade física importante. Ou seja, o meu cachorro na beira da praia tomou água e foi brincar de bolinha. Isso pode se transformar em uma torção, isso é algo importante, isso é bem recorrente e não tem um bom desfecho, inclusive acaba em cirurgia. Então, depois que tomar água, dá um tempinho, faz uma pausa na brincadeira. Em relação a banhos, a pele do cachorro, ela tem uma composição um pouquinho diferente da nossa e principalmente pela camada de pele, ela não seca de maneira tão abrupta, então eu não vou ter assim a pele seca em 24 horas após um banho. Então, o banho diário não é recomendado. Talvez uma estratégia importante seja entender quando esse cachorro vai ser exposto à areia, à lama ou à água salgada e aí na sequência disso sim dar um banho nele. Agora, diariamente dar banho não é saudável. Perfeito, então, doutor Diego, queria estar lhe agradecendo por essa tua disponibilidade e agora deixar um último recado para quem está em dúvida ainda de se leva o pet para a praia ou não, se deixa em algum hotelzinho, um recado que o senhor queira deixar para os nossos ouvintes. Pô, Arthur, eu acho que o mais importante e quem tem cachorro, quem tem gato entende perfeitamente isso é lembrar que acima da nossa satisfação em tê-los conosco, a gente quer o bem-estar dele, a gente quer manter ou sei lá, a qualidade de vida. Minha dica, tá? Procura o teu veterinário, troca uma mensagem com ele, pô, tô pensando nisso, o teu veterinário conhece o teu cachorro, conhece o teu gato, te conhece, conhece a dinâmica familiar de vocês, ele talvez seja a pessoa mais oportuna, né, para poder ajudar a decidir se vai ou se não vai. E eu agradeço demais não só pela oportunidade de estar aí conversando contigo e com todo o pessoal que acompanha, né, o podcast, mas pelo espaço, né, em que a gente tem aí liberdade em poder falar sobre assuntos tão comuns, tão recorrentes, mas que acabam sendo, às vezes, deixados de lado. Boletim de Notícias do Litoral Gestores municipais do Litoral comemoram a aprovação da PEC que extingue terrenos de marinha. Na prática, a medida deve representar mais facilidade na gestão dos territórios que antes pertenciam à União. Sexta-feira, pré-carnaval, é de sol e vento na beira da praia em Tramandaí. Temperatura é agradável e a água está limpa. Rio Grande do Sul tem um ponto impróprio para banho, aponta penúltimo relatório da PEPAM. O local não recomendado fica em Pelotas. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais! E aí E aí E aí E aí O que é isso?